Olá, muito bom dia! Sejam bem-vindos ao Reparo Entrevista de hoje, que gostoso contar com a sua companhia. E hoje a gente vai conversar com o especialista, Dr. Ricardo Tunes, ortopedista. Ah, e você está acordando agora? Dor no joelho, dor nas costas, artrite, artrose, aquela doença chata, não é mesmo? Vamos falar com o doutor agora e ele vai explicar que é possível viver sem dor. A medicina evoluiu muito, ele vai falar dos benefícios, também sobre os atletas e as crianças. Ah, tem doença ortopédica aí que pode ser tratada e a criança ter muita qualidade de vida. Então não saia daí, porque a partir de agora a gente vem com muita informação e entretenimento no Reparo Entrevista de hoje, que já está no ar. Vem com a gente! E hoje a gente tem um bate-papo com o especialista em ortopedia, o Dr. Ricardo Tunes. Doutor, muito bom dia e obrigada pela sua participação aqui com a gente. Bom dia, Mara. Doutor, para a gente entender um pouquinho, sua especialidade, ortopedia, quais as doenças, quais os males que o doutor trata? A ortopedia engloba todas as doenças do sistema ósteo-músculo-esquelético, ou seja, doenças que atingem a parte óssea, músculos e tendões. Hoje em dia, a doença mais prevalente na população mundial é a artrose, que é o desgaste da cartilagem. E a gente vai explicar tudo isso, mas antes da gente entrar no assunto das doenças, doutor, conta um pouquinho pra gente Por que que o doutor resolveu ir para a área de medicina? Já que na sua família, a gente conversou antes, aqui não tinha ninguém, né? Nenhum médico. Sim. Eu nasci de uma cidadezinha bem pequenininha, chamada Presidente Miseslau. Tem aproximadamente 20 mil habitantes. Região de Prudente ali, né? Isso, próximo da região de Prudente. E desde criança, eu achava muito interessante a parte da área da saúde e mais além da área médica. Quando eu atingi a adolescência, eu mudei para a cidade de Presidente Prudente, para fazer o colegial. Logo em seguida, eu ingressei na medicina, lá em Presidente Prudente. Assim que eu terminei a faculdade de medicina, eu mudei aqui para São José do Rio Preto, para fazer a ortopedia no estado de bato. E por que a ortopedia, doutor? Eu sempre gostei muito da área de esporte. Durante a minha infância, a minha avó morou muito tempo comigo e minha avó tinha um problema ortopédico, que é a artrosa. A artrosa no quadrinho do joelho. E também acabou me levando para me subespecializar em dor. Olha só, porque o doutor acompanhou essa parte dolorosa, então, da doença da sua avó, né? E, assim, a família ficou orgulhosa, né? O único médico da família. Sim, com certeza. O único médico da família. Vem mais por aí? Talvez sim. Bom, doutor, vamos falar das doenças agora. Clima friozinho, né? Agora, outono, inverno, né? A gente não está tão acostumado com esse clima aqui, principalmente na nossa região, região de São José do Rio Preto, Arassatuba, Prudente, é uma região mais tropical, né? Nessa época, as doenças atacam mais? Com certeza. Aumenta muito o número de consultas de pacientes que já tinham doença e estavam estabilizados e com frio voltaram a ter essa doença. Ou pacientes que nunca tiveram dor e, devido ao frio, começou a aparecer dor. Isso tem muito a ver com a costura. No frio, a gente, naturalmente, nosso organismo tem um sistema de defesa onde faz a gente ficar mais encolhido. Esse mecanismo de contração ocorre a diminuição da vascularização do músculo, ocasionando uma fadiga mais rápida. E essa fadiga muscular aumenta a dor. Então, por isso que o frio gera mais dor nas pessoas. Fica todo mundo encolhidinho, né? Isso. Então, é por isso. Bom, vamos lá, doutor. Doenças mais comuns que a gente já falou no começo. Então, quais são? A mais popular de todas? É a artrose. O que é a artrose? A artrose é um desgaste da cartilagem que, geralmente, atinge pessoas mais idosas. Mas, tem alguns casos que também atinge pessoas mais novas. E esse desgaste causa o que, acima de tudo? Desconforto, dor? Ela pode agravar até que ponto? Como eu já havia dito, a artrose é o desgaste da cartilagem. E esse desgaste gera estralo, dor, deformidade e dificuldade para se movimentar. Quer dizer, enquanto a gente fala assim, nossa, eu estou crocante hoje. Não é bom isso? Sim. Toda vez que a pessoa sentir um estralo ou algo diferente no corpo, seria interessante procurar um médico ortopedista para fazer uma avaliação, para saber a causa desse estralo. E, assim, ela pode acarretar até o quê? Uma artrose, assim, profunda, que, como o doutor disse, que conviveu muito com a sua avó, tendo dores, né? A que ela pode levar, doutor? A artrose vai desgastando a cartilagem até chegar o momento em que já não tem mais cartilagem, ocorrendo, assim, a fusão óssea. Ou seja, a pessoa não vai conseguir ter a movimentação do membro. Ah, então vamos supor, o membro tem essa movimentação aqui. Vai chegar uma hora que ele vai parar. Isso. Aqui, como exemplo, eu tenho aqui um exemplo do joelho. Tá, esse aqui é o joelho. Esse aqui é um joelho normal. Se a gente observar, a cartilagem tá lisinha. Isso é a cartilagem do nosso joelho, esse azulzinho aqui, né? Isso. Deixa eu virar só mais pra câmera aqui. Então, esse é o normal, esse azulzinho aqui é a nossa cartilagem do joelho. Isso. Esse outro joelho já começa a ficar mais áspero, ou seja, já tá entrando num processo de artrose. E essa parte vermelhinha aqui? Essa parte vermelhinha é o desgaste causado pela artrose. Quer dizer, ela vai batendo aqui, né? Isso. Vai secando o líquido e vai atritando. Certo. Já esse outro joelho tá piorando. Cada vez mais o desgaste. Tá até deformando. E esse aqui é o último estágio. Já era, então, esse, né, doutor? Isso. Já não tem mais... A solução seria a realização de cirurgia, procedimento cirúrgico, que é a colocação de prótese no joelho. E não tem cura, doutor? Não tem cura. A artrose é uma doença que não tem cura, mas tem tratamento. Inclusive, o doutor é pioneiro em um dos tratamentos, né? E a gente ouve muito falar essa palavra. Ácido e alurônico. O que a gente pensa? Pra beleza, pra pele... Gente, eu descobri aqui antes, em uma prévia com o doutor, que esse ácido é precioso também pra outros tratamentos. Explica pra gente, doutor. O ácido alurônico nada mais é do que um gel, uma substância viscosa. Muito utilizado no procedimento estético, na dermatologia. Sim, que a gente ouve muito falar. Em cremes, aplicações, né, doutor? Preenchimento. Nós da ortopedia, nós adaptamos esse ácido alurônico, deixando ele mais espesso, ou seja, mais grosso. E a gente faz a aplicação intraarticular. Como se fosse essa articulagem, então, ali, né, doutor? Ao redor da cartilagem. E esse gel, o ácido alurônico, ele tem a função do quê? De lubrificar. Ah, e aqui vai ficar mais hidratadinho, então. Isso. Hidratar a cartilagem, fazendo tipo de um acolchoado na cartilagem que tá desgastada. Ah, e esse ácido vai ajudar em quê? Em dores, em movimentações, assim, quais os benefícios? Isso. Melhora imediata da dor, diminuição do atrito e melhora da movimentação. Olha só, doutor. Bom, e qual a diferença da artrite e da artrose? Tá. A artrite é apenas a inflamação da cartilagem. Ah, que a gente ouviu falar muito em artrite também, né? Pode acometer qualquer articulação do nosso corpo. Nossa, olha só. Já a artrose é o desgaste da cartilagem. E a artrite, ela pode ser tratada com anti-inflamatório, é bem mais simples, então, vamos dizer assim. É, teoricamente, a artrite e a artrose, ela caminha em conjunto. São amigas, então, pelo jeito. São amigas. Então, geralmente, a pessoa que tem artrite pode ter artrose, ou a pessoa que tem só artrose também pode ter artrite. Ah, que inflama também, dói muito. Isso. Vamos dizer que a artrite era mais dolorosa? É, artrite, como é uma inflamação da cartilagem, como que ela se aparenta? Inchaço, vermelhidão, calor. Por exemplo, o joelho doendo, aquele vermelhidão, calor, tudo, então, é artrite. É artrite, geralmente é artrite. Sim. A artrose já é a deformidade da cartilagem, ou seja, o joelho começa a entortar, pode aumentar de tamanho também, mas não causa calor e nem vermelhidão. Sim. E, doutor, como o doutor disse, qualquer dor, algo estranho, primeira coisa, procure um médico, né, que não tem cura, mas tem tratamentos que o doutor acabou de dizer pra ter uma qualidade de vida melhor hoje, né, porque a medicina evoluiu muito, né, doutor? Com certeza. Esse tipo de procedimento, que é infiltração intraarticular com ácido alurônico, tem menos que 10 anos que a gente conseguiu trazer pra ortopedia. E tá tendo muito, tá trazendo muitos bons resultados esse procedimento. É um procedimento minimamente vazio, a gente faz aqui mesmo no consultório, sempre guiado por ultrassom, ou seja, a gente pega o aparelho de ultrassom, de imagem, e a gente guia a agulha em um procedimento minimamente vazio, né, não precisa ficar internado, o paciente sai andando, melhor imediato da dor, e tem uma duração. Sim. O ácido alurônico, ele fica no organismo de 6 meses a 1 ano. Ah, depois ele é absorvido. Isso, ele é absorvido. Como na parte estética também. Exato. Então, é o mesmo trabalho, mas aqui pra corrigir algo, pra melhorar a qualidade de vida da pessoa. Isso. Doutor, principalmente na parte da ortopedia, a medicina hoje tem dado mais qualidade de vida. Como o doutor disse no início, que acompanhou a sua avó com muitas dores, tudo. E assim, vocês estudam cada vez mais pra isso? Tem muita coisa vindo por aí pra melhorar a qualidade de vida, principalmente dos idosos? Com certeza. A medicina evolui e a ortopedia também tá evoluindo. A ortopedia, o foco principal, o que que é? A melhora de dor, levando assim a melhora da mobilidade ou movimentação do organismo. Então, o nosso foco é que a pessoa envelheça, sem dor, e mantendo a movimentação. Ou seja, ela consegue fazer as coisas sozinha, sem depender de algum ente ou de alguma pessoa pra ajudar ela. E antes, a gente via muito mais, como o doutor citou agora, a pessoa com a bengalinha na rua, né? Andando mais tortinho assim, mancando e tal. Realmente, hoje a gente tá vendo o idoso correndo, fazendo esportes, né? Então, existe uma melhora visível pra gente também, na população idosa e na longevidade também, né doutor? Com certeza. As pessoas hoje em dia estão tomando ciência de que a gente precisa praticar exercício físico praticamente diário, ter uma boa alimentação, evitando açúcar, farinha de trigo, procurar um médico, um ortopedista, já pra começar a fazer a prevenção de doenças como artrose, artrite, fibromialgia, levando assim uma melhor qualidade de vida quando for idosa. Então, quer dizer, sedentarismo leva a um envelhecimento ruim. Com certeza. A alimentação boa, além da pessoa cuidar da saúde, cuidar da estética, também vai ter uma velhice saudável. Então, dois pilares ali, boa alimentação e prática de esportes. Exato. E controlar o peso, né? Isso, isso é muito bom. E assim, a gente falou assim de esportes agora e o doutor é especialista nessa parte também. A gente vai dar uma paradinha, vai pra um rápido intervalo. Na volta, a gente vai falar das crianças também, que olha, a ortopedia é essencial pras crianças, né doutor? Previne muita coisa e também da parte esportiva. Não saia daí, a gente volta daqui a pouquinho. Música E o Record Entrevista de hoje já está de volta falando com o doutor Ricardo Tunis, ele que é ortopedista. Falamos no primeiro bloco sobre artrite, artrose, as doenças mais conhecidas, mais populares e também do envelhecimento saudável. Agora vamos falar das crianças, né doutor? Vamos lá. A parte da ortopedia é de extrema importância para as crianças desde o nascimento? Com certeza. A doença mais comum das crianças, qual que é? É o pé plano, o famoso pé chato. Ah, por isso que ouve-se falar muito, ah, pé chato e tal. Isso vai englobar vários problemas para o futuro dessa criança, doutor? Com certeza. Se o pé não for tratado, pode começar a ocorrer o quê? A sobrecarga tanto do pé quanto do joelho, coluna, ou seja, do corpo todo. E o que acarreta o pé chato, vamos dizer popularmente assim? Tem várias teorias que causam o pé chato. A teoria mais famosa e mais aceita, nada mais é do que, a criança quando está no útero da mãe, ela fica numa posição comprimindo os pés. E aí logo em seguida no nascimento, a gente consegue ver a posição errônea do pé, que é a posição de pé chato. Vamos pegar o pezinho então para explicar esse pezinho simpático aí, doutor? Vamos lá. Então o pé chato nada mais é que a falta dessa voltinha. Isso, falta dessa curvatura. O pé fica reto, desse jeito. E aí todo o impacto vai direto aqui. Isso. Então na realidade essa voltinha é para a gente não ter um impacto direto? Isso. Essa voltinha é para a gente evitar um impacto tanto no pé quanto na parte de cima do corpo. Joelho, quadril, coluna. Tudo pode ser prejudicado então com o impacto aqui. E assim, qual o tratamento então, doutor? O tratamento do pé chato ou pé plano, nome correto, nada mais é do que aquela famosa recém-nascida. A gente vai fazer botinha de gesso para corrigir, para tentar fazer a curvatura. E a criança um pouquinho mais velha, a utilização de palmilha ou antigamente aquela famosa botinha. Ah, que falava, a criança está usando aquela botinha ortopédica. Então é para a correção do pé plano. E quais os outros males assim da parte ortopédica que atingem as crianças, doutor? Tirando o pé chato, a gente tem também o desvio angular do joelho. Tá, tem o joelho aí para a gente mostrar? Vamos lá. Temos aí, doutor, vamos lá. Esse aqui é o joelho. Sim. Geralmente a criança pode ter uma alteração da angulação do joelho. Ou seja, o joelho pode ficar para dentro. Ah, que fica mais tortinho assim. Isso, fica torto para dentro ou até mesmo para fora. E o que pode causar a deformidade até para a criança andar no crescimento em tudo, doutor? Sim, tem origem genética. Às vezes algum familiar já tem essa alteração angular. E aí a criança acaba também nascendo com essa alteração. E o certo é sempre fazer o acompanhamento com o médico ortopedista precocemente. E aí dá para corrigir? Dá. Aí tem vários dispositivos como joelheira, fisioterapia. Em último caso é cirúrgico. Está vendo como eu disse que a ortopedia é de extrema importância para as crianças, gente? Então é bom os pais ficarem sempre atentos. Às vezes a criança não nasce com essa deformidade, mas ela pode desenvolver, doutor? Sim. De acordo com o passar do tempo, ela começa a desenvolver essas doenças. Por isso que os pais têm que ficar muito atentos. E qualquer alteração, qualquer deformidade, procurar um médico ortopedista. Enquanto a postura da criança... Vamos falar da coluna agora? Tem uma coluna aí para a gente mostrar, doutor? Vamos lá. Falar da coluna. Crianças, adultos... Ai, dor nas costas. Essa é bem popular. E tem o quê? Desgaste. O que mais, doutor? Hérnia de disco. Hérnia de disco. Essa dói, eu conheço essa dor. Hérnia de disco. Ela é genética? Vamos lá. A hérnia de disco geralmente não tem origem genética. Vamos passar o joelhinho para cá, doutor. Não tem origem genética. As causas mais prováveis do aparecimento da hérnia de disco... Primeiro de tudo, a gente tem que saber o que é hérnia de disco. A hérnia de disco nada mais é do que um abaulamento do disco intervertebral. Isso dói demais. E essa hérnia comprime os nervos que saem da medula. Que é o famoso pinçar que... Ó, aperta aí, doutor. Parece uma agulha pinçando aqui. Exatamente. Uma agulha pinçando no nervo. Causando, assim, dor na coluna e nas pernas. E dói muito. Então vamos lá. O que causa, doutor? As causas da hérnia de disco. Sobrepeso. Trabalho braçal, ou seja, aquela pessoa que esforça muito no trabalho. Sim. Principalmente o pessoal que trabalha como pedreiro. Tem tudo isso, né? Que tem o trabalho mais forte, mais braçal. Uma lesão também, doutor? Uma lesão também pode ocorrer levando a hérnia. Com uma contusão, ou seja, um acidente automobilístico, sendo de carro, onde teve uma batida muito forte na coluna. Que pode levar ao processo de hérnia em ação. E assim, quais as vértebras que são afetadas? Todas ou tem uma em si que tem mais a tendência da hérnia de disco? Geralmente acumula o lombar. Ou seja, a parte de baixo, próximo da região do quadril. É a região mais afetada com a presença de hérnia. Como tratar? A hérnia de disco, ela tem vários graus. No início, a gente sempre utiliza medicação, exercício físico focado pra coluna. Que é um funcional, tem vários tipos de exercício. Não pode ter muito impacto também. Impacto zero. Então tem que procurar um profissional da área, né? Pra poder passar esses exercícios. Não adianta fazer sozinho também, né? Porque pode prejudicar mais, né? Com certeza. Sempre exercício assistido ou por um educador físico ou por um fisioterapeuta. Pilates também? Pilates ajuda muito. Fisioterapia na água, que é hidroterapia. Sim, sim. Muito, muito. Até mesmo a musculação, sendo assistido por um educador físico, a gente consegue fazer um trabalho de fortalecimento do core, que a gente fala, que é do abdômen. Que fica a postura certinha. Tinha, isso. Que vai doer menos. Exato. E no último caso, no último estágio, a gente tem que fazer a cirurgia corretiva, pra corrigir essa hérnia que tá comprimindo o nervo. A hérnia, ela leva ao desgaste ou não? Geralmente não. Geralmente o desgaste leva a hérnia. A hérnia. Então ela vai desgastando ali, ao contrário. E aí leva que a hérnia de disco seria o último estágio, então. Isso. Do problema na coluna. Isso. Criança tem, doutor? Hérnia de disco em criança é raro. Muito raro. O que que acomete mais a coluna da criança? A escoliose. O que é? A escoliose nada mais é do que aquela coluna torta, em formato de S. Ah, sim. Que também tem correção. Através de colete, de fisioterapia, corrigir a coluna da criança, que tá torta. A hérnia de disco, então, ela pode surgir em jovens, pessoas de meia idade, idosos. E assim, atletas, doutor, que eu cheguei nessa parte que o doutor é especialista. Uma pessoa que tem hérnia de disco, ou que ela tem um problema do pé chato, ou que ela nasce com um problema de coluna, ou no joelho, ela pode virar um atleta tendo os cuidados especiais? Sim. Se essa pessoa for acompanhada por um profissional médico-ortopedista que tenha conhecimento em medicina esportiva, a gente consegue traçar um tratamento e um acompanhamento para que ela consiga fazer exercício físico e até mesmo praticar um esporte que ela deseja. Óbvio que a gente vai adaptar esse esporte. Sim. Se uma pessoa tem uma hérnia de disco na coluna, a gente vai evitar impacto. Ou seja, ela não vai poder correr. Fazer corrido. Mas ela pode... Mas a gente adapta o outro esporte. Por exemplo, nadar. Sim, pode fazer natação. Olha só. Bicicleta, pode pedalar. Não tem problema nenhum. Basta adaptar. Agora que a gente entrou no esporte, que é uma área que o doutor gosta muito. Por exemplo, um atleta de alta performance. Ele precisa de acompanhamento sempre. Por quê? Se ele não tiver o acompanhamento, aí sim ele pode ter todas essas doenças, né doutor? E não ter o rendimento que ele precisa. Com certeza. Um atleta de alto rendimento, o nosso objetivo é evitar lesão. E ter uma prevenção. Para quê? Para que esse atleta dure muito tempo no alto rendimento. Que hoje melhorou muito. A gente vê jogadores de futebol acima de 40 anos. A gente vê corredores. Então, essa parte da longevidade também, da competição, melhorou muito com a medicina, né doutor? Com certeza. Hoje em dia, a gente vê atleta, master, acima de 50 anos, 60 anos, corredores, maratonistas. Jogador de futebol acima de 40, que está aí em perfeita condição física, né? O que a medicina melhorou com tudo isso? A gente consegue prever, na maioria dos casos, as lesões mais comuns, de acordo com o esporte praticado. Olha só, como isso tudo avançou, né? Sim. Então, como funciona essa prevenção, doutor? Se a gente pegar, como exemplo, um jogador de futebol, a lesão mais comum dele é no joelho. Sim, porque ele leva muita pancada e ele corre muito. Isso, corre muito, torce, tem muita torção e muita pancada. Sim. Então, o que a gente faz? A gente faz um trabalho de fortalecimento focado nos dois joelhos, para prevenir essas lesões que são mais comuns. Então, cada esporte tem uma especificidade. Tá, então vamos lá. O jogador de futebol, o joelho. Isso. Natação. Natação, a gente tem que sempre ficar muito atento com relação ao ombro, né? Ombro bilateral. E a gente foca no fortalecimento e numa avaliação antes da pessoa começar a fazer exercício físico. Ah, tá vendo como é legal consultar um médico antes. Ah, eu quero começar a treinar futuramente, quero ser um esportista. Médico. Sempre, antes de começar qualquer atividade física, tem que procurar uma ajuda do médico. Não só o ortopedista, né, doutor? Não só o ortopedista. Cardiologista, importantíssimo, para prevenir a morte súbita, que é muito comum em atletas. Sim. Até mesmo os profissionais. Sim, porque tem que ter um acompanhamento específico sempre, né, doutor? Então, tudo na vida. Primeiro, consultar um médico, sentir qualquer sintoma. Médico. Pra quê? Pra você ter a qualidade de vida. E doutor, essa parte do esporte, né? Vamos lá, a gente falou do futebol, a gente falou da natação. O atleta que corre, ele tem que ter uma atenção especial também, por exemplo, maratonista. Tem que ter uma atenção especial, porque como é um esporte de impacto, a gente tem que sempre trabalhar o processo de fortalecimento muscular dos membros inferiores. Coluna, bacia e as pernas. Porque tem muita velocidade, muito impacto, né? Exige muito, exige muito, né? Tanto do impacto, como do desgaste do movimento repetitivo. O ciclista também, ele precisa de uma atenção especial, joelho, coluna também. Coluna, quadril. E também o ciclista, especificamente, a gente tem que observar a bicicleta dele. Como que é essa bicicleta? A gente tem que ajustar a altura do banco, a altura do pedal, baseado na pessoa. Ou seja, é individual pra cada pessoa. Eu tenho uma bicicleta, a minha bicicleta vai estar numa altura, num nível específico pra mim. É, se ela não estiver, vai prejudicar muito a coluna, os braços, tudo, né, doutor? Exato. Olha só. E assim, a gente falou dos fortes, falamos de vários membros. O joelho, o pé, a coluna, tudo. E as nossas mãos, que a gente usa a toda hora. Até pra falar, né? Principalmente quem é descendente de talia, eu se prender as minhas mãos, eu falo que eu fico muda, né? Não tem jeito. Então vamos lá. Mãos. O que mais atinge o movimento? A doença mais comum que atinge as mãos é a síndrome do túnel do carbo. Ah, sim. Que a gente fala que é o movimento ali. É a famosa LER? É a famosa LER. Que começa a ocorrer o quê? A formigação das mãos. E essa formigação, geralmente, é mais à noite. Sim. E falando especificamente da síndrome do túnel do carbo, nada mais é do que uma inflamação do nervo que passa aqui dentro. O que causa, doutor? Vamos lá, vamos pegar a mãozinha. Simpática essa mãozinha, olha só, pra gente mostrar. Esse nervinho aqui. Isso, esse nervinho que passa aqui no meio do punho e vai pros dedos. Essa é a irrigação sanguínea, né? Isso, essa é a irrigação sanguínea. E aí esse nervo inflama, causando formigamento nas mãos mais à noite. E pode acontecer, por exemplo, principalmente quem trabalha muito com computador, a meninada agora no celular. Então, aumentou o índice, doutor? Aumentou muito. As pessoas que fazem movimento repetitivo o dia inteiro, como digitadores, e hoje em dia, com a utilização de tablet, celular, essa doença geralmente acomete mais as mulheres acima de 45 anos. E hoje em dia, com a utilização de celulares, está atingindo também as crianças, adolescentes, devido ao movimento repetitivo. Inclusive, quem finalizou esse programa, o nosso editor aí também, que mexe muito com digitação, tem que ter uma atenção agora, a gente vai saber. Tratamento da lerdo. Vamos lá. Geralmente é um tratamento conservador, não precisa de cirurgia. É baseado em medicação. Complexo B, vitamina B, ajuda muito na parte de inflamação nervosa. Fisioterapia, correção postural. Ou seja, se a pessoa fica o dia inteiro na digitação... Vamos lá, que eu já estava escorregando aqui. Vamos lá, tem que ficar retinho. Tem uma regrinha que eu acho bem interessante, que é a cada 40 minutos digitando, a pessoa para, fica um minuto alongando. Ah, sim. Olha só, doutor, que dica especial, hein? Para você que trabalha muito com o computador, ou para você que se diverte aí no celular. Então, digitou bastante? Parou? Como que é o alongamento, doutor? Puxa aqui para trás, conta T10, e puxa para frente, conta T10, os dois lados. Vai ajudar muito. Ajuda bastante. Perfeito. Doutor, para a gente finalizar, dica especial para todo mundo. Vitamina é importante para prevenir muita coisa, principalmente na parte da ortopedia? É assim. Hoje em dia, vários estudos comprovam que a utilização de suplementos, a vitamina faz parte dos suplementos, ajuda tanto na prevenção, quanto a ter uma qualidade de vida melhor. Sim. Vários tipos de doenças, não só na parte ortopédica. Parte ortopédica, quais as melhores? Colágeno tipo 2, é excelente. A partir dos 40? Pode ser, no começo, a partir dos 18 anos, 19 anos, a gente já pode introduzir colágeno. Olha só. Não tem problema nenhum. O que mais, doutor? Colágeno, ômega 3, é comprovado que é um inflamatório. Vitamina D. Que vem do sol, mas às vezes a gente... E tem que suplementar. Suplementar. Vitamina B, que ajuda na nutrição dos nervos. Sim. Magnésio. Olha só. Cúrcuma, que é um anti-inflamatório natural. Óleo de semente de sucupira, também que é um anti-inflamatório natural. Sim. Basicamente seriam essas vitaminas. E é bom. Lembrando que a gente não pode sair tomando vitamina a partir de lei. Isso, tem que vir primeiro aqui, né, doutor? Então, certeza, procurar uma ajuda médica pra ver quais substâncias que há necessidade de suplementar. Porque às vezes se a pessoa está, por exemplo, com uma vitamina D, ela toma bastante sol alta, se ela tomar mais, pode acarreter um problema, né? Sim. Como as outras vitaminas que o doutor disse. Então, tem que ter um exame prévio pra saber qual a deficiência de vitamina no corpo. Isso. Eu acho que nada em excesso é bom. Então, tudo controladinho. A gente vai ter longevidade, não vai ter dor. Vai ter alívio das dores e ter o quê? Qualidade de vida. Que a medicina busca muito isso hoje, né, doutor? Esse é o objetivo. Que foi o que levou o doutor a vir pra medicina. Sim. Querer uma qualidade de vida melhor pra família, pra sua avó. E hoje tá aqui esse profissional renomado em São José do Rio Preto, estudando cada vez mais. Com certeza. Pra levar tudo isso pra população. Bom, doutor, pra ter esse bate-papo, uma consulta, porque na realidade esse nosso bate-papo aqui é uma consulta pra todo mundo aí, esclarecer as dúvidas. E quem tem algum problema, que percebeu agora até com as explicações do doutor, pra encontrar o doutor, onde o doutor atende e também nas redes sociais, o doutor esclarece muita coisa, né? Conta pra gente. Sim. Eu atendo aqui no consultório na Clínica Luz, que fica no bairro da Redentora, rua Pernambuco, 3130. O telefone é 3203-0600. E nas redes sociais, eu tô tanto no Instagram, Facebook e no YouTube. O meu canal no YouTube chama Viver Sem Dor. E no Instagram e no Facebook, tá? Como doutor.dr.ricardotunes. E no site www.drricardotunes.com.br. Todo dia eu posto várias dicas pra tratamento de doença e também na prevenção. Relacionada à ortopedia, medicina esportiva e no tratamento da dor. Nada melhor do que viver sem dor. Tem um problema? Hoje é possível conviver com ele e viver sem a dor e ter, acima de tudo, a qualidade de vida. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Obrigado, Ana. Parabéns pelo seu trabalho. É bom alertar. Quando você buscar um profissional, uma dica especial, por exemplo, que nem o doutor, que tá sempre no Instagram, usando as redes sociais também, é importante saber realmente se é um médico, se é um profissional que tá dando a dica certa pra todo mundo. Obrigada pela sua participação e por compartilhar um pouco do seu tempo com a gente. Obrigado, Mara. Lembrando que é possível viver sem dor. E com qualidade de vida. E a gente fica por aqui. Quem tá chegando agora é meu amigo Gentil Rossi, com muita saúde aí, trazendo mais alegria pro seu domingo com o sucesso de todos os tempos. Beijo, Gentil. Obrigada pelo carinho sempre com a gente aí. Eu fico por aqui. E no próximo domingo tem mais informações e entretenimento no nosso Record Entrevista, o nosso bate-papo aos domingos, 8h30 da manhã. Fiquem com Deus. Um super beijo. Se cuidem. E viva... Sem dor. Tchau. Tchau.